Com sonhos de glória Na grande cidade E sem piedade Deu pranto cair Eu que a conheci Em gênua e pura Na cidadezinha Do interior Hoje a vejo Vendendo carinho Pro triste e cruel Mercado do amor Maldito aquele Que te enganou Com falsas promessas E mentiras de amor Ferindo sua alma E o seu coração Jogando seu corpo Na destruição As vezes com medo Do explorador E no fim da noite Vem buscar dinheiro As vezes doente Amanhece na rua Escondendo a mágoa Do seu desespero Mas não se preocupe Com a vida presente Porque neste mundo Não levamos nada Não tenha remorso Da vida atual Que até Madalena Foi perdoada Maldito aquele Que te enganou Com falsas promessas E mentiras de amor Ferindo sua alma E o seu coração Jogando seu corpo Uma destruição Uma destruição Uma destruição